Exatamente. A história do Ocidente transferir para a Ucrânia as reservas russas é o fim do dólar. Mas eles vão acabar de qualquer jeito, Cristiano, é inevitável. Sabe por quê? Olha, eu falei uma vez aqui para vocês, falei várias vezes, que os Estados Unidos, eles vão fritar a águia americana viva, eles não vão matar a águia, eles vão comê-la viva. E agora é a história do telefone, é que eu não tenho conhecimento tecnológico para falar disso, eu não vou me atrever a ficar falando de coisas que eu não conheço. Eu não vou ficar falando de coisas que eu não conheço. Agora eu penso da seguinte maneira, veja a coisa da seguinte maneira, esse telefone que a China lançou agora, tem sete, não sei, não entendo isso daí, é um desafio direto à Apple, gente. Os chineses, eles vão comer os Estados Unidos do quanto é jeito. Vão pegar a indústria automobilística, já comeram, é um fato. O que sobra para os Estados Unidos? A indústria de alta tecnologia. Até o míssil Shahid do Irã, o chinês já está fazendo, gente. Até o míssil Shahid, o drone Shahid do Irã. Então, eles vão comer aos poucos os Estados Unidos, cara, eles vão comendo aos poucos. Vão comendo aos poucos. Vão tomar o mercado da Apple? Vão tomar, cara. A Apple é praticamente o símbolo dos Estados Unidos hoje em dia, como já foi a Ford, como já foi a IBM, como já foi a Panam. A Apple é hoje o símbolo dos Estados Unidos, gente, é o maior símbolo que eles têm. O chinês vai comer. A guerra deles não é aquela guerra de tiro, de canhão, não é assim, cara. É, fizeram um monte de embargos, não adiantou nada, né.